Games em mídia física e consoles é na Games Hunter E skins iradas para o seu console é na Popiart Skins Links e cupons de desconto na descrição E aí galera do canal do Tom do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo seguinte Hoje eu quero ver com vocês, as vezes, os momentos em que o Atreus foi um fio da mãe Eu até posso botar a sigla no título do vídeo, mas falar no vídeo não fica muito bom não, né? Sabe que o YouTube tá sempre escutando o robozinho pronto para desmonetizar Mas vamos ver cenas hoje em que o Atreus foi extremamente folgado, cara E esse vídeo me dá a ideia de fazer ele porque no passado aqui do canal Eu fiz um vídeo falando dos momentos em que o Kratos foi um filho da mãe Porque na saga clássica tivemos vários momentos assim, né? Agora, como ele virou um bom homem no novo God of War Quem pegou a vez de ser folgado foi o Atreus Então vamos falar dessas vezes que ele foi folgado hoje, beleza? Já aproveita e se inscreve no canal, porque são vídeos todos os dias Estamos fazendo uma maratona de God of War Ativa esse sininho para não perder nenhum vídeo e deixa o like para ajudar Bora ver o Atreus sendo um moleque muito folgado Imagina quando virar adolescente, ai caramba Primeiro temos que lembrar como que o Atreus começou a ficar folgado Foi após uma revelação de seu pai que fez com que o seu ego ficasse lá nas alturas Que foi quando o Kratos decidiu contar para ele que ele era um deus E com isso também o Atreus era um deus, já que ele é filho de um deus Não é verdade? Se liga na cena Eu sou um deus De outra terra longe daqui Quando eu cheguei aqui eu decidi viver como humano Mas na verdade Eu sou um deus E você também Garoto Não vai dizer nada? Ahm... Eu... Posso virar um animal? Se pode virar um animal? É claro que a reação dele de início foi de surpresa e até inocência, né? Querendo saber se ele podia virar um animal Mas com o tempo ele passou a deixar o seu ego inflado Falando, eu sou um deus, eu posso fazer o que eu quiser E achar que ele era mandão e acima dos outros Como por exemplo, a primeira vez que ele foi muito folgado Foi com o Sindri, cara Logo após os dois saírem de onde eles estavam Após esse pequeno diálogo que eles tiveram do Kratos fazendo Essa revelação, os dois acabam encontrando o Sindri no caminho E vem aquele papo de novo de ele estar brigado com o Brock E o Atreus vem e dá uma patada nervosa no anão, mano Se liga Eu entendo muito bem sobre questões de família Vou adivinhar Seu irmão não é talentoso E só sabe fazer lixo Isso é verdade E daí? Vocês só sabem falar disso O tempo todo Façam alguma coisa ou parem de falar Entendi É A gente já cansou de problemas medíocres de gente pequena Tá bom Isso uma agulha Vamos ver seus equipamentos Problemas medíocres de gente pequena? Olha o teu tamanho, moleque Que isso, maluco Cara, ele foi muito folgado com o Sindri Que é todo educadinho, né Sem necessidade Mas, de certa forma Esse escorro veio pro bem Porque foi depois disso Que o Sindri resolveu tentar falar com o Brock E os dois se acertaram, né Foi na base do grito mesmo, tá ligado Então, por mais que o Atreus tenha sido muito folgado e desrespeitoso Esse tapa de realidade na cara do Sindri Até que funcionou bem Acho que até por isso que o Kratos nem deu bronca no Atreus nessa hora, tá ligado Até ele devia estar com isso entalado na garganta já Mas não nego o fato de que o Atreus começou a ficar muito folgado Muito mal educado a partir de então Bora pro próximo Que foi basicamente em seguida disso Quando os dois estão tentando chegar lá onde eles encontraram o Mimir Porque lá eles conseguiriam uma passagem pra Yotunhai E quando eles chegam na boca da montanha Ali na entrada da montanha Eles se deparam com o Mod, sim O filho de Thor Que estava ali lamentando a morte de seu irmão E que segundo ele havia tomado uma surra do próprio Thor Por ter deixado seu irmão morrer Não sabemos se essa surra veio do Thor Tem até teorias pra um outro vídeo aqui Mas, de qualquer forma, ele estava todo abatido, todo ferrado Já basicamente derrotado e humilhado E mesmo contra as ordens de Kratos O Atreus decide desobedecê-lo E ainda matar um deus, cara Sim, na maldade mesmo Se liguem como que o Atreus está realmente transformado nesse momento Eu vou matar você Não Está derrotado Não vale a pena Ele devia pagar pelo que falou da mamãe Eu disse Não Mas somos deuses A gente pode fazer o que quiser É o que falei pra sua mãe Antes de pegar ela de jeito O que está fazendo? Essa faca é muito melhor que a outra Você matou contra a minha vontade Se descontrolou Você não está me ensinando a matar? Estou te ensinando a sobreviver Somos deuses, garoto Isso nos torna um alvo De hoje até o fim dos tempos Estará marcado Eu te ensino a matar? Sim Mas pra se defender Nunca há por satisfação Ninguém se importava com ele Que diferença faz? Matar um deus tem consequências Por quê? Como você sabe? Como você sabe? Veja Como Fala Garoto Que seja É mano Atreus mata Sendor em piedade Ele não mata Com o instinto De sobrevivência Ou de se proteger Ou proteger seu pai Não Ele mata ali Sem necessidade Tá ligado? Só por pura maldade Por puramente Se achar superior E poder fazer isso E ao longo do que os dois Estão subindo a montanha O próprio Mimir fala Que o garoto tá transformado Cara Que não é aquele menino Que ele conheceu Fora que ao longo desse caminho Ele também vai meio que Insultando o Kratos Né cara Sendo respondão a todo momento Ali Falando coisas que Não deveria se falar Pra um pai Sendo esse pai o Kratos Né E aí quando eles chegam No topo da montanha Que eles conseguem Acessar o portal De Otunheim Eles são impedidos Pelo Baldur Que encontra os dois E vem batendo no Kratos Com tudo Deixando o nosso deus da guerra Até enfraquecido Enfiando uma lâmina No estômago do Kratos Por ali E ao invés de Atreus Se afastar E deixar os dois brigarem Deixar o Kratos resolver a treta Ele quer pular ali no meio Quer tentar bater no Baldur Quer tentar se mostrar Que também sou um deus Eu posso fazer isso O que faz com que a briga Pior ainda mais E faça todo esse trabalho deles Ir pro saco Se liga Ah fora que ele também Ataca o próprio pai Mano É Olha só Vá garoto Atravesse a ponte Não Eu sou um deus Eu consigo Larga ele Sério Baldo Baldo Deixa eles Me leva no lugar Eu posso Qualquer Troca Sempre achei Que precisasse de você Mas é só músculo É um menino Que tem o cérebro Não Você quebrou o portão Era o único caminho Para Odunheim Seu filho da puta Imbecil Sai daqui garoto É Vai lá pivete Foge mesmo Deixa o papai Fazer todo o trabalho Para você Me solta Calma garoto Você ainda não está pronto Eu estou sim Garoto E eu achava Minha família Ferrada O seu pai Estava certo Você não está Nada pronto Pode fazer o favor De segurar isso aqui Obrigado Obrigado Atreus E tudo isso ocasiona E tudo isso ocasiona em todo mundo Acabar indo para Helheim Onde todo mundo cai Cada um num canto É uma loucura Ali no reino dos mortos E depois de E depois de Até por isso Até por isso Atreus Coquete Em seguida Se liga Você vai me ouvir Sem abrir a boca Eu sou seu pai E você menino Não está normal Você está impaciente Irresponsável Desobediente E descontrolado Isso precisa acabar Você vai honrar sua mãe E abandonar esse caminho Que escolheu Ainda dá tempo Essa discussão Não acabou Estamos aqui Por você Garoto Não se esqueça disso Porra Com uma bronquinha Dessa que fosse Do Kratos Acho que qualquer um Ia ficar em silêncio Por um tempo Com toda certeza Então Estes foram Três momentos Em que o Atreus Foi muito folgado Foda que eu não mostrei aqui Porque tem muitos diálogos Mas durante a gameplay Ele consegue também Deixar a gente bem puto Com as respostas Que ele dá ao seu pai Só que Temos três momentos chaves Quando ele foi Muito filha da mãe Com o Sindri E acabou até indo Pelo lado bom da coisa O Sindri se reconciliou Com o Brock Quando Ele acabou matando o Mod Que eu acho que Esse foi o mais pesado De todos E quando Ele acaba Desobedecendo o Kratos Para enfrentar o Baldur Ferrando tudo no processo E ainda atacando Seu próprio pai E por fim Tomando uma puta bronca Do Kratos Ainda bem que Depois desses eventos O Atreus consegue Amadurecer Junto com o Kratos É lógico E eles até conversam O Atreus vê Que eles podem Trabalhar em equipe Que eles podem ser Os deuses Que eles escolherem ser Não deuses maus Não com ciclos Repetindo e tudo mais Enfim Comente qual o momento Que você acha Que ele foi o mais folgado Dessa lista E também E também Comente se tem Alguma frase Que ele falou No meio da gameplay Que poderia estar aqui Porque ele foi folgado Muitas vezes Com o Kratos Já aproveita E se inscreve No canal Vou ser um vídeo Todos os dias Deixa o like Para ajudar E ativa o sininho Para não perder Nenhuma notificação Muito obrigado Um grande abraço E aqui Os Novo Game